Na sexta, dia 6 de janeiro, cantaram-se a janeiras no grande auditório do Teatro Municipal da Guarda. Subiu ao palco o espetáculo O da Casa, atividade que encerrou o programa de Natal da Autarquia da Guarda e que juntou em palco dezenas de participantes de 16 coletividades do Conselho, recebendo cada uma delas 250 euros das mãos do Presidente da Câmara da Guarda. Fechar com chave de ouro aquilo que foi uma série de fantásticas iniciativas que começaram no dia da cidade, a 27 de novembro, lembro-me, parece que foi ontem, o tempo corre a esta velocidade, quando ligámos a bonita iluminação de Natal da Guarda. As coisas mais lindas que eu já vi. Hoje digo, ninguém é bom juiz em causa própria, é verdade, mas acho que é justo que eu faça esse balanço quando a Guarda se iluminou e com isso vencemos o cinzentismo, vencemos os nuvoeiros, vencemos tudo. E depois o que foi a atração da cidade de Natal em 25 dias, o que foi um fim de ano absolutamente inesquecível. E como dissemos, terminar hoje nesta noite de uma envolvência, que é algo que sempre nos norteou, acho que faz de nós uma cidade mais feliz. O espetáculo que encerrou a programação de Natal do município da Guarda teve a concepção e coordenação do percussionista Bitocas Fernandes, que falou desta viagem criativa que partiu de um plenário coletivo, onde todas as coletividades participaram e que culminou no guião final, cheio de tripécias e de múltiplas leituras. As pessoas é que foram as culpadas disto, porque o primeiro encontro, na realidade, foi um plenário para as pessoas darem ideias. E depois tivemos que aguentar e incluir todas as ideias e construir um guião a partir das ideias das pessoas. Depois começou-se a trabalhar cena a cena, a partir de termos uma estrutura, e foram as pessoas que começaram elas próprias a experimentar, numa espécie de exercício de crianças de faz de conta, a experimentar fazer as cenas. E então foram surgindo as ideias. O exercício nosso, da equipa artística, foi de tentar encontrar soluções mais práticas para conseguir concluir aquilo que eram os sonhos das pessoas. Ao mesmo tempo que é um faz de conta e uma coisa toda ela fictícia, ela aproxima-se muito mais da realidade do que o cantar distraído, que já não sabemos porque é que cantamos as aneiras. Portanto, esse é o objetivo, é voltar a refletir, sim, a refletir sobre como é que surgiu. A bilheteira do espetáculo viria a reverter para uma instituição de solidariedade social do Conselho, que o sorteio no final ditou ser o centro de dia nós por eles. Na mesma sessão foi ainda entregue o prémio da melhor montra de Natal de 2017. A Artwood foi a grande vencedora desta edição. A loja, situada na Póvo do Mileu, ganhou mil euros.